Música Bem, agora eu vou conversar com o Dr. Salmeng e a Fátima Dr. Salmeng, um dos grandes advogados de Ourinhos Vereador, então, nem se fala quantos mandatos, Dr. Salmeng? 10 mandatos, 40 anos Você entrou para o Guinness Book, é um orgulho para a cidade Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a FAP, o que ela representa para a cidade Todos os anos a gente não vê a hora de chegar a oportunidade de presenciar a Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos E hoje é o primeiro passo que se dá para que realmente esse evento seja concretizado Aqui vão se reunir as pessoas mais expoentes da cidade Teremos aqui uma mixigenação de classes sociais, porque essa é a integração que a FAP faz E a demonstração dos grandes produtos da riqueza da nossa terra e da nossa gente Portanto, a gente fica realmente tranquilo, fica orgulhoso de ter no calendário, não só de Ourinhos Mas no calendário estadual e nacional, a realização anual da Feira Agropecuária Industrial Que sempre tem batido o recorde ano por ano, tem se manifestado de forma a chamar, a angariar a simpatia de toda a região E passa-se o polo das atividades agropecuárias também nessa oportunidade do seu evento Muito bem, prazer em falar com você, o senhor sabe tudo, né gente? Vamos lá, vamos acompanhar aqui essa festa então, jantar de lançamento da 47ª FAP de Ourinhos Você é o nosso convidado, vamos lá Mais uma família presente, minha querida com toda a liberdade, Cícera Aliás, uma mesa muito bonita, hein? Tudo bem? Tudo bem e vocês? Qual a expectativa dessa 47ª FAP? Eu perguntando já da FAP, porque o jantar com certeza é maravilhoso Sim, a FAP com certeza vai ser melhor do que o ano passado Já procurou saber alguns shows que estão trazendo pra cidade e origem de região? Sinceramente não Luan Santana, agrada? Agrada Fábio Júnior? Também Fábio Júnior? Fernando Procava também Patati Patatá Vai ter Patati Patatá, ótimo, já já a gente volta Bem, esse daqui é nosso amigo Arnaldo Constante, sua esposa Esmeralda Esse rapaz aqui é o responsável pela parte comercial da feira É quem vende os espaços, comercializa os espaços pra que essa feira aconteça Porque é uma feira de alto custo, não é esse Arnaldo? Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, boa noite a todos O custo realmente é muito alto Mas nós estamos aqui justamente pra cobrir esses custos Pra que possa a feira ser realizada a contento, sem prejuízo, sem nada Enfim, nós estamos aí pra trabalhar Senhor Arnaldo, não sei se nós podemos contar aqui, mas eu acho que é um dado interessante Quanto mais ou menos custa uma feira igual a FAP? Mais ou menos? Acima de 2 milhões e meio De reais E essa arrecadação vem dos locais, dos espaços que o senhor comercializa E mais algumas outras coisas? Mais os patrocínios, mais aqueles que acreditam na feira e que investem realmente Entende? Mais a bebida, a conte que nos patrocina muito bem, nos dá uma ajuda grande Enfim, os parceiros têm que estar junto com a gente, senão nós não conseguimos fazer a feira Elas não conseguem porque não tem tradição como tem a FAP de Ourinhos A FAP de Ourinhos, ela tem uma tradição forte, soberana, soberba Entende? É uma tradição assim que fala alto Quando se fala de vir pra feira, todo mundo tem orgulho de vir e participar da feira E é isso que as outras feiras não conseguem fazer Outras que mesmo cobrando ingresso, elas chegam a quebrar A ter problemas financeiros, a ter uma série de irregularidades que acontecem e tudo mais Bauru é uma também que vem crescendo e crescendo muito Eu já faço a de Bauru há mais de 15 anos E ela está num patamar ainda muito bom daquelas cobradas Porque a que mais barato cobra ingresso até hoje é a feira de Bauru Que cobra no máximo 20 reais, um 10 para o estudante Então, eu acredito que a perseverança, a vontade e tudo mais de fazer uma feira Leva ela num patamar melhor Olha, parabéns pra você, parabéns pra Esmeralda Boa festa e ótima fome pra nós, né? Vamos lá? Sem dúvida alguma Muito obrigado Olha, o casal muito querido, a BNTV, o Melhor de Ourinhos, pra você Prestigiando esse lançamento da 47ª FAP Meu querido W. Tinello, meu querido Walter e a família E a Terezinha, tudo bem, Walter? Tudo bem, graças a Deus Tudo bem? Tudo bem Qual a expectativa desse jantar primeiro e depois da mais uma feira aqui na cidade de Ourinhos? Seria das melhores, né? É uma festa muito bonita, né? Que tá começando hoje Bom Falar de shows, pra você saber de alguns que estão vindo aí Lua Santana, Gustavo Lima Santana, Gustavo Lima, tem até Patati Patatá, né? E Fábio Júnior Fábio Júnior Vem sempre nos shows? Frequenta os 10, 11 dias direto? Não, direto não, alguns dias, né? E tem que vir trazer a molecada, a meninada pro show? É, agora a meninada já tá motinha, né? Eles vêm sozinhos E elas frequentam e querem ver o que na FAP? Só o Fábio Júnior Então, se quer ver o Fábio Júnior, então vou te colocar numa calça justa Um pedacinho da música dele Mas canta pelo menos o pai Tudo bem? Quer ver o Fábio Júnior também? Eu quero também E ela quer ver o Patati Patatá, né? Não, eu quero ver o Lua Santana Então, canta um pedacinho do Lua Santana, vai Ah, não Amar não é pecado, meu querido Matheus Já já a gente volta com a 27ª FAP, só no 22 Claudino e a Célia da Clouseg Trabalha com seguras aqui em Olinhos Participa da feira já há quantos anos, Claudino? Ah, há bastante tempo que eu visito ela, né? Agora participar? Mais de 20 Mais de 20 O que significa a festa pra vocês? Ela é muito importante, né? Pra população, acho que a região nossa aqui é uma das melhores festas pra... Pra todo mundo, né? Pra todo mundo Prazer falar com vocês, boa festa pra vocês, boa noite, viu? Obrigado, obrigado 47ª FAP, presença de Lúcio no 22, meu querido Maurício Matosinho Primeiro, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui Prazer é nosso Qual a expectativa de mais um evento pra mais de um milhão de pessoas nos 11 dias? Um agrado de show maravilhoso e um jantar? Puxa vida, a FAP é indescritível o que acontece aqui, né? São coisas absolutamente fantásticas Engrandece muito a cidade Muito a cidade E pra nós, orienses, que eu acompanho a FAP desde a primeira Então, cada vez que a gente vem, ela tá melhorando e melhorando Vamos ver onde vai chegar isso Nossa, tomara que não tenha fim, né? Exatamente Muito obrigado, Maurício 22, abre a tinela, é com você Manuel, sua esposa Manuel, que é diretor da ETEC Participando aqui da 47ª, né, Manuel? Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer a gente estar participando desse evento Eu acho que nós temos que prestigiar sim Afinal de contas, é uma festa única pra cidade Já na sua 47ª edição E representando muito bem a cidade Fora daqui, inclusive até fora do país A gente tem boas referências da FAP Isso é muito bom pra cidade E você, Marcelo? Tá elegante, né? Olha só O que você fala da festa pra nós Opa, um jantar desse de gala, não é mesmo? É, lógico Eu acho que a FAP é um evento único da cidade, né? Então merece que a gente prestigie E merece que a gente colabore com esse evento, né? Legal, é um prazer falar com vocês Uma boa festa, um bom jantar E vamos nos divertir, não é isso? Isso mesmo Uma boa noite pra todos E parabéns ao Brigadeiro Parabéns a toda a família FAPiana pelo evento A BNTV, Melhor de Ourinhos, junto com você 22, 47ª FAP Família mais que se... Aliás, tem um pescador que não é mentiroso Primeiro, Camila, tudo bem? Boa noite, sempre elegante, bonita Tudo bem? Obrigada, eu amo Tá, muito obrigada Tá me mostrando aqui no celular Um dourado de 18 quilos É impressionante isso, hein, cara? É, bruto, é Quando a gente pega um, né? Diga uma coisa Com a 27ª FAP Você tá de folga A expectativa é o primeiro do jantar Bom, a gente vem sempre prestigiar A gente adora a FAP, né? Quem nasceu em Ourinhos Mora em Ourinhos A gente não vê a hora Que chega a FAP Não tanto a mãe Quanto as crianças também, né? A gente adora FAP Grade de show Que mais te agrada desse ano? Que pode dizer assim Porra, ela vai vir Eu tô feliz com o Naldo Particularmente com o Naldo Eu adoro E você com o patati e patatá? Eu vou levar as crianças As minhas estão já pedindo já pra ir Eu ia falar mesmo Patati e patatá Já já a gente volta Meu Deus 3 nights ago I was at a disco Man, I wanted to bump I was ran to go And they picked that woman Bumped me on the blow Eu fui E eu vou levar as crianças Eu vou levar Obrigado.